E aí galera, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente As coisas que eu odeio no I-30 2012 O bichinho está no chão galera, e agora para a lombada A lombada, como é que o cara vai fazer? Olha, não raspou O seguinte galera, uma das coisas que eu me irrito no I-30 A buzina A buzininha é muito fina, não é muito alta Então toda vez que eu aperto eu fico com vergonha dessa buzina Estou até pensando em trocar ela por uma buzina de caminhão Que vocês vão, fiquem ligados Outra coisa que eu detesto no I-30 é que quando você trava ele Nada fecha O teto solar continua aberto, os vidros continuam abertos Tudo continua aberto E no I-30 2012 em específico você aperta esse botão aqui do porta-malas E o porta-malas continua trancado Não sei se é só o meu Mas ele faz isso O botão de porta-malas é totalmente inútil Uma coisa que me incomoda bastante no I-30 é o computador de bordo Aqui ele mostra as marchas Então normalmente Só que embaixo A câmera fica meio bugada Embaixo ele mostra ali o consumo A única coisa que você pode mudar aqui É a média de velocidade A trip, né O odômetro parcial E aqui o quanto fala a autonomia Só isso que você pode fazer Não tem como mudar Isso aqui Está em litros a cada 100 km Que é horrível Não tem como mudar Ali embaixo o odômetro Não tem como mudar Não tem como fazer nada E ele também mostra aqui Quando tem uma porta aberta Mostra o porta-malas As quatro portas Não mostra o capô Então o computador de bordo Bem simples E aqui no volante No piloto automático Você não consegue ajustar a velocidade por aqui Pelas setinhas e tal Então é um carro bem simples Você aperta Coloca uma velocidade E é aquela velocidade que vai ser Se você colocou 70 Está numa descida O carro vai subindo de velocidade E ele não liga para isso Você pode tomar multa Pode se fuder Mas o carro não liga para isso Outra coisa que eu absolutamente detesto No i30 É o seu consumo Como vocês podem ver 13.9 litros a cada 5 km Que é mais ou menos 7 km por litro O que é muita gasolina Dá mais de um tanque por semana É muita coisa, galera Ele gasta muito Uma coisa que eu não gosto muito no i30 2012 É o sensor de estacionamento lá atrás A caixa de som dele O negocinho que faz o BBB Está lá atrás Eu não sei aonde Mas está lá atrás E ele fica muito baixo Se você está com qualquer tipo de rádio ligado Você não vai conseguir ouvir E é capaz de você bater em alguma coisa Por distração Por confiar no sensor de estacionamento E no final ele está tocando E você não está ouvindo Então é só isso que eu não gosto no i30 Confira um vídeo Das coisas que eu amo no i30 Ah galera Se vocês gostam desses vídeos Ou se vocês gostam de uma coisa Que é mais um vlog Assim do dia e tal Me avisa nos comentários Que eu gosto muito de fazer Vlog Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo Principalmente de carro Então me avisa o que vocês curtem mais Que a gente vai trabalhando junto Para deixar esses vídeos Do jeito que vocês gostam Então Deem o like Se inscrevam Comentem aí O que vocês acharam desse vídeo Se vocês querem mais vídeos assim Se vocês querem vídeos mais longos Vídeos do meu dia inteiro E enfim E fiquem ligados Na instalação Da buzina a ar Porque isso vai ser insano Daqui a pouco no canal Eu vou comprar a buzina Vamos instalar Tem um espaço gigantesco Ali na frente do capô Para essa buzina E inclusive Tem dois espaços Que eu posso comprar duas E ficar ó 120 decibéis Galera É isso aí galera Fique de olho no canal Um bom dia para vocês E é isso aí Tudo bem Se inscrevam E aí 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 Obrigado.